Véi, na moral, não tem lugar pior pra almoçar em Belo Horizonte que no bairro Guarani, não. Ah não, eu mesmo comprei ali uns trem pra eu fazer lá em casa, porque... Olha as opções. Restaurante França. Você bota a comida no prato pra ir na mesa. Se você se levantar pra ir pegar uma gelatina, as atendentes pegam a sua comida e levam embora. O povo tá querendo alimentar a cidade inteira com uma panela de arroz. Você não tem medo, você não pode ter medo de alguém roubar a sua comida. Você tem que ter medo das próprias atendentes roubarem a sua comida. Daí você vai pro restaurante atual. Você botou a sua comida. Você quer coisa mais nojenta, véi. Que alguém ficar conferindo o que você pôs no prato ali, olhando como se fosse um guarda de cadeia. Pois lá tem esse cara. É o cara que anota o que você quer beber. Sabe o que essa gente devia fazer? Põe alguém pra servir a carne. Cara, é muito desgostoso. Você bota a comida no prato. Aí vem um capataz lá pra eu ficar encarando o seu prato. O que tem no seu prato? Que nojo. Daí você vai puxar pra mágica. Parei de lá porque... Eu... Fui lá almoçar um sábado desses aí pra trás. Já tem um tempo que eu parei de lá. Daí... Umas mulheres servindo sem máscara. Aí vem uma atendente loura. Senhor, você precisa botar essa máscara? Aí eu olhei assim. E essas mulheres? Não, é porque elas não têm. Fala, beleza, eu também não tenho, não. Não quero pôr, não. A mulher vem criar casas comigo. Xinguei ela toda, obviamente. Nunca mais eu pisei lá. O Maná, restaurante. Tem uma atendente bonduda que ela tem um luxo com aquela bunda dela que ela devia pôr no seguro. Em vez dela pôr a porra da marmita logo pro entregador entregar, não. Ela fica andando, rebolando aquele cotongo dela. Poim, poim. Ah, ela tava pra trabalhar não pra rebolar uma bunda fedendo a bosta. Será que eu esqueci de alguém? Tem mais gente aí. Ah, claro. Lá no tropeiro, o de 10 reais. Cheguei lá agora. E aí, o que é que tem pra comer? Esse tropeiro é em frente à loteria, viu? O que é que tem pra comer aí de opção de carne? Steak e linguiça. Ah, você tá zoando com a minha cara. Steak é feito com bicho morto. Estrituram os pintinhos e fazem steak. Se vocês verem como que fazem steak, vocês nunca mais comem isso. E outra opção, linguiça. Ah, pô. Na segunda-feira, me ajuda aí. Tô indo embora pra casa. Não, sem contar os restaurantes que abrem e de uma semana depois quebram, né? Igual um lar que tem em frente a um açougue grande lá, que abriu e fechou com uma semana. Mas também não faço propaganda nem nada. Querem que o povo adivinhe que tem um restaurante ali? Eu tô esquecendo de alguém. Deixa eu ver um outro aqui. Tá faltando. Tá faltando, gente. Eu sei que o lugar é ruim pra almoçar, velho. Aí, eu vou atrasado, cheio de coisa pra fazer. Tô tendo que levar comida aqui pra eu mesmo fazer em casa. Ou chegar num lugar pra almoçar, steak e linguiça. Por que que eles não põem carne de verdade? E cobram um preço maior? Nem todo mundo quer comer porcaria, não. Na moral, me ajuda. Ah, claro. Tô esquecendo, sim. A padaria pão de mel. Comida até legal, sabe? Mas eu não sei o que acontece naquele lugar. Tem lugar aí que eu como um quilo e meio de comida. Lá eu ponho 700 gramas e não consigo terminar a comida. E mesmo a comida sendo gostosa. Devem pôr aquele anidro, aquele salo, pra pessoa ficar cheia. Pode reparar, velho. Eu chego num lugar e consigo comer quase dois quilos. Lá eu não consigo comer 700 gramas da comida. E sem contar que se você pedir um suco e não ficar atrás na cola das garçonetes, você vai terminar de almoçar, o seu suco vai estar no copo jogado em cima lá do balcão. Todo mundo conversando em cima do seu suco. Essas são as opções de almoço no bairro Guarani, em Belo Horizonte. Uma pior que a outra.